Oi moçada do canal, tudo sobredome, bom cês? Aí ó, agora a gente vai fazer o desafio da bosta aí, beleza? Primeiro eu vou mostrar os bezerrinhos aqui pra cê, pra cês Blindado, soberano Soberano tá aqui, mas blindado tá aqui E eu vou colocar aí depois desse, daqui, depois daqui também Eu monto um vídeo aí, montando no blindado, beleza? Não ficou muito bom não, porque meu pai gravou, meu pai é uma câmera profissional, saca, hein? Mas, aí ó, olha o blindado ali, ó Graças a Deus, nós aplicou um remédio nele que tava magro Nós aplicou o remédio pra eu usar o pelo Aí, gente, aqui tá Aí Mas, galera, eu saí pelo espaço aí, ó Fez nada Ih, o boizinho tá bom Soberano tá ali, ó Bora lá nele Galera, quem não poste o PT no canal, já Acabou de chegar aí, se inscreve Deixa o like e ativa o sino pra não perder a notificação, beleza? Sai daqui, muito bom Vamos ali no soberano ali O arrocinho aqui, ó Vou vender mil pra vocês Olha o soberano ali, ó Soberano Vai pra câmera aqui, malandro Manda salve, soberano Passa aqui Vem, vem Deixa eu ver se vai deixar pegar lá no quarto Fá, a câmera aqui Aí Esperando Manda salve Viado Ô, baitulo Aí, galera, baitulo ali, ó Soberano Essa roupa tá mais lerda agora Sei lá O blindado Aí Aí Vai Aí Aí Aí, galera Boizinho tá aí, ó Tamanho da zaca Aqui Agora vamos voltar lá no No blindado Vai, paquinha Chegando Põe a porta aqui No blindado Aí, ó Aí, galera Gavote Vou colocar o vídeo E depois do vídeo O desafio da bosta Que bosta Que bosta, hein E depois eu vou colocar o vídeo Vamos lá E depois E depois Hmm, é Eねぇ Te Mä vois En Por E oi tá beita oi andando que isso anda né aí credo c vai tudo aí galera bom então tá bom não sei o que que foi primeiro eu vi que ela prontou isso chegar para trás agora fica o desafio da bosta falou para vocês Vamos lá. E aí, galera, voltando ali, ó. Meu braço doeu já. Hã? Tamo aqui. Vai ter um quadrado. Tchau. 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 Tchau.